É uma receita prática e muito saborosa. E aqui nessa panela eu já vou colocar o leite, um pouco do azeite e da manteiga. E vou dissolver aqui o tablete de caldo de carne. Vou adicionar já a água também. Vou dissolver o tablete de caldo de carne. Vou misturar aqui no leite. Vai mudando aí um pouco a cor do leite. Eu vou adicionar a batata. Misturar mais um pouquinho. E agora eu vou adicionar a farinha de trigo. Vai adicionando a farinha de trigo e mexendo. E aí você vai mexendo essa massa vigorosamente até que ela fique bem espessa. Você tem que mexer para não deixar queimar. Nesse momento você está cozinhando essa farinha de trigo. A massa da coxinha está pronta. A gente já pode agora levar ela para uma superfície untada. E eu vou abrir essa massa. Agora eu vou levar essa massa para uma superfície untada. com manteiga. Com manteiga. Vou colocar ela aqui. Deixar ela resfriar. E quando ela estiver resfriada, eu vou poder formar a minha coxinha. Bom, eu tenho aqui uma massa já resfriada. Eu vou abrir ela agora. No formato aqui oval. E vou rechear com a mistura do frango e a cebola. Vou colocar um pouco de catupiry. E vou agora fechar a coxinha. Você deve fechar bem esse recheio aqui dentro. Vai juntando aqui com as mãos. Tirando todo o ar. E aqui você vai moldando o formato da coxinha. Vou pegar agora e retirar essa parte aqui de excesso. Quase chegar no recheio. E aí você tem o formato de coxinha. Então aqui eu já tenho a coxinha moldada. Eu vou passar ela nos ovos. E na farinha de rosca. Mistura dos ovos aqui. Farinha de rosca. E vou fritar no óleo bem quente. Agora a coxinha já está frita. Está bem douradinha. E eu vou colocar em papel absorvente. Para tirar o excesso de gordura. A coxinha está pronta. E a dica é. Você pode utilizar caldo de galinha. Feito em casa. A Puros Sentidos. E bom apetite.